Aposentados, o Superior Tribunal Federal decidiu melhorar os ganhos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Vamos entender melhor um pouquinho mais como vai funcionar na prática com o Simon Cavalcante. É isso mesmo, João. Os trabalhadores têm que ficar atentos porque tem mudança aí no FGTS, aquele Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que toda empresa faz um depósito mensal numa conta aberta no nome do trabalhador, né, pra que quando ele vier a ficar desempregado, tem uma quantia aí que o ajude a se manter por um tempo. Pois bem, esse valor que fica lá parado na conta tem uma correção mensal e aí o STF mudou o entendimento de que forma, né, esse valor tem que ser corrigido mensalmente. Pra gente entender melhor, vou conversar agora com o Diogo Albuquerque, ele que é economista. Diogo, explica pra gente, então, como é que vinha sendo até agora e como é que vai ser a partir dessa decisão do STF? Até agora o reajuste vinha acontecendo, Simon, 3% ao ano, mas a taxa referencial, né, ou seja, uma taxa que seria algumas vezes inferior à da inflação. Então o trabalhador às vezes perdia valor do patrimônio, porque na verdade o FGTS é um patrimônio do trabalhador por conta dessa redução do valor real daquele ativo que estava lá guardado pelo governo, né. Então o governo guarda essa parte da renda da remuneração do trabalhador e paga, restitui o trabalhador quando ele é demitido ou quando ele precisa em algum momento da vida. Por exemplo, em 2021, a gente teve um problema que foi a inflação de 10% superior à remuneração do FGTS. E com essa decisão agora do STF, ou seja, como é que fica na prática? Na prática, o trabalhador vai garantir ao trabalhador que a remuneração do FGTS vai render pelo menos a inflação. Pode render mais e geralmente vai render mais. Mas se a inflação for muito alta, pelo menos a remuneração da inflação o trabalhador vai ter direito, ou seja, não vai perder valor como estava acontecendo anteriormente. Ou seja, então na prática o trabalhador vai perceber um aumento, podemos dizer assim, no valor que é depositado mensalmente? No valor que é mensalmente não, mas no reajuste desse valor, ou seja, se ele já tem um valor depositado, o reajuste desse valor vai crescer mais ao longo do tempo. Os valores que já estão depositados, que já foram remunerados, não vão ser alterados na remuneração passada. Mas a partir de agora esses valores vão ser reajustados pelo IPCA, ou pelo IPCA, ou pela TR em mais 3%, o que for maior, ou seja, garantindo um reajuste real do valor.